Olá galera, meu nome é Daniel, dando sequência a montagem da nossa moto Yamaha virada 250 e a sua personalização e transformação para o estilo Bobben. Neste vídeo agora, vou apresentar para os senhores como é que está ficando a nossa Bobben, a qual os senhores viram nos vídeos anteriores. Só apresentação de peças, pintura, chassis, montagem de caixa de direção, montagem de suspensão traseira, como os senhores acompanharam nos vídeos anteriores. Aí está a nossa Bobben, já está de pé, já está com a sua ciclística de pé aí, pronta para receber os demais materiais, o qual a gente vai apresentar para vocês no decorrer das filmagens. No vídeo anterior, os senhores puderem acompanhar conosco aí a nossa apresentação da parte de suspensão traseira, o qual nós começamos a montagem da suspensão traseira, também os senhores acompanharam, montagem de balança, quadro elástico, lembra? Também do sistema de mesa, caixa de direção, foram montados, me antecipei, já encaixei o cilindro das bengalas, como os senhores podem ver. Também já me antecipei na colocação do nosso guidoma no corte, distância lateral. Mas agora eu quero apresentar para vocês esses itens que estão aqui, que terão que passar por um processo de pintura, tanto pezinho de câmbio, de freio, suas pedaleiras, manetes, que estão um pouco comprometidos e haverá necessidade de passar por uma pintura. Também a caixa de bateria, o chicote aqui está, esse chicote é o que veio nela, já foi feito uma higienização nele. Agora ele vai ser feito uma revisão dos seus conectores, PLUPS, sistemas de conexão deles, substituição de alguns fios que precisam, substituição de alguns conectores, isolação. Também pelo retificador, como os senhores podem ver, o sistema está muito comprometido, os fios, vamos trabalhar aí nessa nova avaliação no chicote elétrico aí, para poder colocar ele de volta ao chassi e ele aí não acabar comprometendo o sistema elétrico da motocicleta, nem o seu funcionamento. Então haverá uma avaliação nesse chicote, uma reforma na verdade desse chicote, seus componentes. E os senhores vão acompanhando nos demais vídeos, todos esses passapassos aí, que a gente já vai apresentar para vocês, ela aí com o chicote no lugar e alguns outros componentes, e preparando ela já para o motor, tá? Então é isso aí, suspensão todas foram montada e vamos acompanhando aí galera, passo a passo aí, desenvolvimento da montagem da nossa própria. Meu nome é Daniel, sou da T-Motos, curte a nossa página aí, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, você está sempre recebendo material nosso, se você tem dúvida, fala conosco, se você também está interessado em algo de pintura, reforma, personalização, mecânica, fala conosco. Somos da T-Motos e estamos aí. Um abraço, até os demais vídeos. Valeu galera!